A bendita procrastinação! Quanta coisa você, eu, todos nós, deixamos pra depois, pra mais tarde, pra amanhã. Isso é muito comum. Entenda que foi a maneira que sua mente encontrou pra preservar sua segurança e sua sobrevivência. Nós estamos programados pra retornar ao que é familiar e rejeitar o que é desconhecido. Por que alguém rejeitaria o sucesso, a fama, o dinheiro, uma boa saúde, um corpíteo bem delineado? Se você não está familiarizado com essas coisas, você acaba rejeitando. E como mudar isso? Em três passos. Olha que massa! Se tem algo na sua vida que você não gosta, torne isso desconhecido. E se tem algo na sua vida que é desconhecido e você quer, torne familiar. Sabe como? Primeiro, fazendo uma dessas perguntas. Por que você quer isso? Por que você faria isso? O que isso vai te proporcionar? Se a resposta for chifrinha, cara, você não vai sair do lugar. Agora, se a sua resposta for potente, for power, cara, vai pro segundo passo. E qual é o segundo passo? É jogar o jogo dos opostos. Toda vez que você notar que você está falando palavras que te levam, que levam o seu foco para algo negativo, substitua essa palavra por uma palavra nova e positiva. E o terceiro, cara, faça o que você não gosta, o que você evita, o que você não quer, primeiro. Esse, esse, esse é o hábito das pessoas de sucesso. Fazer primeiro o que não gosta, o que não quer, o que vem evitando. E bora viver em sintonia e movimento, é claro.